Música E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo eu vou ensinar pra vocês como baixar e instalar o Sprint Cell do Obligent O link vai estar na descrição desse vídeo via o Torque Vocês vão clicar em Jet Start e iniciar o aplicativo para começar o download Quem não tem o programa o Torque, na descrição desse vídeo vai ter o link pra vocês baixarem, beleza? Feito isso, na pasta do download vai aparecer a pasta do Sprint Cell Vocês vão abrir ela e vão clicar nesse arquivo aqui em formato de WinRAR Vocês vão abrir ele, vão selecionar a pasta e arrastar na sua área de trabalho Depois que extrair vai aparecer essa pasta aqui, vocês vão abrir ela Vai ter esses arquivos que já estão prontos pra ser jogados Vocês vão clicar aqui nesse arquivo E agora eu vou fazer um teste para vocês Música Se na hora de jogar o seu jogo ficar muito rápido, muito acelerado Vocês minimizam ele Clica com o botão direito do mouse aqui na barra de tarefa Iniciar gerenciador de tarefa Vem aqui nos processos, procura o Sprint Cell 4 Clica com o botão direito do mouse, definir afinidade E desmarca a CPU 0 Deixa ele só utilizando a CPU 1 Clica em OK e volta pro jogo e seu problema está resolvido Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir e até a próxima Falou!